Em nome de todas as coordenações de todo o estado Tem várias mobilizações ocorrendo no Brasil inteiro Os parentes lá de Roraima estão reunidos lá no centro É uma luta pela vida Então mais uma vez quero também chamar neste momento As lideranças Hoje eu vou encontrar o marco temporal Boa tarde Atravante a pera do também O julgamento No marco temporal É, moleque 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 Abertura